Fala galera, bem-vindos a mais esse vídeo da Beginner Fotografia. Eu sou o Bruno e a luz, eu nem regulei a luz. Tá boa. E nesse vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas para você melhorar suas fotos. São dicas bem óbvias, com certeza vocês já ouviram de muitas pessoas, mas são dicas que na hora ali da empolgação, da adrenalina de fotografar, pode passar despercebido. Isso pode prejudicar a sua foto. E qual é a melhor maneira de melhorar na fotografia? É, como eu sempre falo, praticando. Você tem que praticar. A primeira dica que eu vou dar é escolha um assunto interessante. Pode ser um animal, seu cachorro, pode ser a árvore da sua casa, pode ser um objeto no seu quarto, uma pessoa, qualquer coisa que você ache interessante. Você conseguindo um assunto interessante para colocar na sua foto já vai facilitar muito sua vida. Isso com certeza já vai deixar a sua foto melhor do que um assunto não muito interessante. E onde você pode encontrar esse assunto? Em qualquer lugar. É só você olhar a sua volta que com certeza você vai encontrar alguma coisa interessante para fotografar. Então pegue sua câmera, dá uma voltinha pela sua casa, dá uma voltinha aí na sua rua, no quarteirão, num parque perto da sua casa, um local, que com certeza você vai achar algo interessante para fotografar. A segunda dica é preste atenção na qualidade da luz. Quando a gente diz qualidade da luz, nós queremos nos referir à temperatura da luz, se é fria, se é quente, e também se a luz é dura ou se a luz é suave. Então você tem que prestar atenção que tipo de luz está iluminando o seu assunto. Sobre a temperatura da luz, normalmente os fotógrafos usam uma luz mais quente, que é a luz do golden hour, aquela luz um pouquinho antes do pôr do sol e um pouquinho depois do nascer do sol, que é aquela luz mais alaranjada. E realmente esse horário, essa luz deixa tudo muito mais lindo. Fotografia de retrato, fotografia de paisagem ou qualquer outra coisa. A luz quente normalmente dá uma sensação mais de energia, de felicidade. É muito legal você fotografar no golden hour com a luz mais quente. Claro que você pode usar qualquer outro tipo de luz, de temperatura, ok? Tudo depende que sentimento você quer passar na sua imagem. E as cores da sua imagem... Oh! Tem uma importância muito grande. What the fuck? Caraca, meu vídeo simplesmente parou de gravar. É meu cartão de memória da Lexer. Já não é a primeira vez que isso acontece. Então a temperatura da luz, as cores da sua foto tem uma importância muito grande. na fotografia porque ela passa sentimento, né? Eu vou falar sobre cores em outro vídeo. Então uma luz quente transmite mais energia, felicidade e tal. E uma luz fria já é algo mais calmo, talvez mais triste ou melancólico, ou talvez algo mais tenebroso assim, né? Como que eu posso falar? Mas tudo depende do estilo de foto que você vai fazer. Então sempre você está ligado nisso na temperatura da luz também. E nas cores que compõem sua foto também. Outra parte da luz é a luz dura e a luz difusa. Então a luz difusa é uma luz mais suave, as sombras são suaves. Você cria um estilo mais chapado, vamos dizer assim, sem contraste, sem muita textura. Eu estou usando uma luz bem suave, quase não tem sombras, não tem muita textura. E minha filha está sempre aqui do meu ladinho acompanhando o meu vídeo. Participando do meu vídeo. Já a luz dura é uma luz com bastante contraste, as sombras é bem definida. Cria bastante textura também na imagem e definição no seu assunto. Para cada tipo de luz tem um tipo de assunto. Você tem que ficar ligado nisso também. Terceira dica, compõe a sua foto com cuidado. Você tem que fazer a composição da sua foto com cuidado e prestar muita atenção. Normalmente, quando você vai compor sua foto, você tem que deixar o seu assunto principal, o seu assunto em interesse mais visível para você mostrar o assunto mesmo, o que ele está fazendo, o que ele é, para que quem veja a foto consiga também ter essa visão que você teve na hora de fotografar. Acontece muito das pessoas fotografarem em algum assunto e não dá muito ênfase nesse assunto, que é o principal da foto, que é o que ele quer mostrar mesmo. Há um tempo atrás, eu não lembro onde que eu vi a história de uma menina que ela fez a... História não, ela fez a foto de uma... Ela queria fotografar uma maçã, então ela fez a foto lá da cena. E quando você olhava a foto, você não via a maçã. Você via lá uma árvore lá no fundo, um local e tal, e você não via realmente a foto. A pessoa viu com o olho, né, a foto lá longe, ou pé de maçã, não sei, achou legal e fez a foto e falou, ó, aqui eu queria mostrar a maçã ou pé de maçã, não sei. E quando você olhava a foto mesmo, você não via isso, porque estava muito longe. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Se você quer mostrar algo, você tem que realmente trabalhar a sua composição para mostrar esse assunto de interesse. Eu fiz o Critique em minha foto e algumas fotos, o assunto principal estava cortado na metade, estava bem escondido no canto. Então, se você quer fotografar uma pessoa, foque nessa pessoa, coloque ela em quadro, tá bom? Deixe ela aparente, mostre ela mesmo, porque é seu assunto de interesse. Então, você tem que tomar muito cuidado com a composição. Vocês vão me ver falando sobre essas dicas no Critique em minha foto direto, porque acontece muito, como eu digo, são dicas óbvias, mas que passam direto na hora que a pessoa está fotografando. Então, se você tem um ponto de interesse na sua foto, tenha certeza que você vai mostrar esse assunto e que você vai contar a história que você realmente quer contar desse assunto. Composição muito importante. Existem várias regras para você compor sua foto, como as regras dos terços, que é a mais fácil, mais simples, e que funciona muito bem. Tenho certeza que vocês conhecem linhas-guias, aquele espiral do Fibonacci. Tem várias coisas que eu não vou entrar em detalhes, porque eu quero fazer um vídeo somente de composição, bastante detalhado. Espero que logo. Mas tem bastante informação na internet, vocês podem pesquisar, e é muito bom você saber, pelo menos, usar as regras dos terços e linhas-guias, que ajudam muito na hora de você compor a sua foto. Quarta dica, confira a exposição da sua foto. Então, você tem que sempre ficar de olho para ver se sua foto está com a exposição correta, como eu estou aqui. Não tenho nada estourado nos brancos, não tenho nada estourado nos pretos, e você tem que ficar ligado nisso, principalmente, se você for fotografar pessoas, deixar o tom da pele da pessoa com a exposição correta, não deixar estourada, porque fica muito feio. E a melhor maneira para você checar se sua foto está com a exposição correta, é olhando o histogram. Já disse em outro vídeo, a tela da sua câmera é para você fazer a composição, para você ver como sua imagem vai estar composta. Para você ver a exposição, você usa o histogram, fiz um vídeo completo do histogram, para vocês entenderem, e também aqueles avisos de highlights, que fica piscando. Acredito que a maioria das câmeras tenham, tem um aviso que fica piscando na hora que você vai ver sua imagem, que mostra onde está completamente estourado. Isso é muito bom você saber usar e ver como habilitar na sua câmera, para você saber como está a exposição da sua foto. E a quinta dica, cuidado com borrões. Na hora de você fotografar com a câmera na mão, cuidado de não usar o obturador muito longo e sua imagem ficar tremida. Isso é muito importante, você estar sempre atento ao obturador para a sua imagem não ficar tremida. A não ser que seja algo intencional. Mas normalmente você quer a sua imagem, seu assunto nítido, congelado. Então essas foram as cinco dicas bem básicas, mas que você tem que colocar em mente e na hora de sair fotografar, você tem que usar essas cinco dicas. Com certeza, se você aplicar essas cinco dicas, você vai voltar com fotos melhores para casa. E a dica principal, como eu sempre falo, é que continuem praticando e muito. Sem fotografar, sem praticar, você não vai aprender. Só estudar não adianta. E de tudo que eu falei aqui, você pode quebrar as regras, mas antes de você quebrar as regras, você tem que conhecer como elas funcionam, para depois você alterar ou quebrar as regras. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude, como sempre, continuem praticando. Valeu, e até o próximo vídeo. Fim.